E vamos passar a mais uma voz disponida, mais uma amiga, também com uma bonita presença. Esta é matosinhense, não é leceira, mas é pertinho pela noeste. Vamos ficar com a voz em presença de Linda Magalhães. Ora, boa noite! Está tudo bem? Ora, então eu vou descarro ao meu amigo Adegar Lima, que já o conheço desde pequenino. Então este fado é Papa Adegar. Se não esqueçeste O amor que me dedicaste O que me escreveste Nas cartas que me mandaste Esquece o passado E volta para o meu lado Porque já estás E aí 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 Obrigada.